Hoje eu vou apresentar para vocês nesse vídeo uma plantação de uva que fica no estado de São Paulo, localizado na cidade de Santana da Ponte Pensa, na região do Córrego da Macaubinha. Hoje eu tive o privilégio de receber do meu cunhado Sidney uma entrevista com o proprietário da plantação, o Sr. Vair. Vocês não podem perder esse vídeo, assiste até o final para vocês verem o tanto que é bonita essa plantação de uva. Estamos aqui em Santana da Ponte Pensa, no Córrego da Macaubinha, onde tem as parreiras de uva, que todo ano faz a temporada de venda. Estamos aqui com o proprietário, o Vair, que vai nos dizer de quando vai essa temporada de venda de uva aqui na propriedade. Esse ano, Ney, começou em julho, começo de julho agora, e esse ano a gente pretende ir até outubro. Meado de outubro, dia 15, mais ou menos, a colheita nossa, a nossa safra vai esse intermédio aí. Você tem previsão de quanto vocês vão colher de uva aqui, em quilos assim? Em quilos a gente espera colher aqui uns 80 mil quilos na safra. E a uva aqui, a que preço que vocês vendem, assim? Hoje aqui, Ney, para a gente atender a demanda, o pessoal do turismo, é a 10 reais o quilo, entendeu? E tem vários preços para os consumidores maiores, que no caso vai levar para Curitiba, Mato Grosso do Sul, BH, São Paulo, aí são outros preços. É, aí é preço de atacado, né? Preço de atacado. É isso daí, Vair, isso é muito bom, aqui é muito gostoso, para quem quiser passar um fim de tarde aqui, outro dia aqui, pode vir, que eles atendem vocês aqui, com uma cortesia muito boa. As farrelhas estão aqui, muito bonitas. E qual qualidade de uva que você tem aqui na propriedade? O Ney, aqui a gente tem a Vitória, né, que é o carro-chefe, temos a Núbia, a Benitaca e a Brasil. Ah, então, tem várias qualidades para a pessoa escolher, né? Tem uva com semente, tem uva sem semente, né? Então, são todos muito bons, Vair. Muito obrigado pela entrevista. Em nome do proprietário da plantação de uva, senhor Vair, eu convido vocês todos da região para estar conhecendo a plantação. E se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu joinha e compartilhe com os amigos. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal